Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, olha só o modelo que estamos aqui hoje para fazer um unboxing maravilhoso, na realidade um review né gente, mostrar para vocês aqui o GSG 100 1 a 8, gente, 8 por quê? Porque a pulseira é cinza, olha só que bacana que é esse lindo modelo da linha Mudmaster, G-Shock Mudmaster, olha aí gente que bacana, ele está com o módulo 5562, tá certo? LGSG 100, deixa eu mostrar melhor para vocês aqui, esse relógio aqui ele tem uma característica muito bacana que é esse arco que forma aqui no pulso, olha só esse arco aqui, juntamente com essas aletas aqui gente, muito bacana, deixa eu colocar aqui no pulso para que vocês vejam, olha aí que bonito, é um relógio que apesar de ser um big case, ele casa muito bem aqui com o pulso, tá? E essa cor aqui gente, com o display positivo, ele traz inúmeras funções aqui que eu vou mostrar para vocês, para começar, a linha Mudmaster, elas tem essa pulseira aqui com essa textura incrível, eu já falei a respeito do GG 1000, do GWG 1000, do GG B100, que são relógios com essa textura aqui gente, que é fora de série, está de parabéns como sempre a casa com essa linha Mudmaster, Mudmaster, essa linha que é muito resistente, tá? Eles tem assim uma resistência a mais para barro e sujeira, né? É relógio desenvolvido para quem trabalha em ambiente sujo gente, tá certo? Trabalha para lavar aí, que pode fazer aí, com certeza, mexer com água e sujidade, que não vai ter problema nenhum. Esse relógio, ele tem quatro botões, tá certo? Ele tem dois à esquerda, olha que bacana que é esse design desse botão, olha aí, tá? Dois à direita, sendo que esse aqui tem um diferencial que eu vou mostrar para vocês, é o diferencial que esse aqui é o botão de luz. Falando em luz, esse modelo tem uma luz muito especial, que é uma luz de neon, tá certo? Aqui cita, ó, neon iluminator. Outro relógio que eu já vi que também tem neon é o PRT-B50, um ProTrack, tá certo gente? Ele também tem a luz de neon, que imita o neon, não é verdade? Então vou desligar aqui a luz para vocês, deixa eu mostrar a iluminação aqui desse belíssimo modelo, que é o GSG100. Deixa eu só fazer aqui, só um minutinho, olha aí que bacana, deixa eu mostrar para vocês como é que fica melhor ali. Olha aí, não apagou tão bem a luz, que tem outra luz aqui, mas é muito bacana a iluminação desse relógio. Ele também ilumina o fundo, tá ok gente? Agora eu vou voltar com a luz aqui. Então meus amigos, vamos mostrar aqui alguns detalhes desse relógio. Ele tem no modo hora, algumas mudanças de visualizações, de acordo com seus displays digitais. Ele é um anadigio, correto? Ele não tem ponteiro dos segundos, mas ele tem aqui indicadores, tá certo? Tem outros monitores aqui que a gente chama, né? Displays secundários. Então vamos apertar aqui esse botão, vamos supor que no modo hora eu aperte aqui, apertei e não aconteceu nada. Não é esse botão, é esse aqui de cima, tá certo? Se eu acionar o botão superior esquerdo, ele já mudou aqui embaixo para os segundos. Se eu apertar mais uma vez, ele mudou para a hora e os segundos. Mais uma vez, o mês, dia do mês e o dia da semana, tá certo? Você pode fazer essas visualizações conforme for seu critério. Gente, aqui a gente não faz edição de vídeo, tá? A gente segue, toca o baile, o vídeo ele é corrente, ele não tem edição, não tem cortes, tá certo? Então agora nós vamos fazer o acerto de hora desse lindo relógio. Vamos lá fazer. Então a gente vai pegar o botão e acionar o botão ajuste, no modo hora, tá? Para fazer o acerto, pressionar e segurar. Seguramos, ele apareceu o ajuste e automaticamente ele apareceu o Tóquio. Perceba que os ponteiros, ele se mexe para uma posição para que não atrapalhe a visualização, tá certo? E ele pisca, ele é a função RAND, ó, tá piscando ali, ó, RAND, RAND. Significa o quê? Ele tá fazendo RAND SET, né? Ele tá fazendo o acerto manual do relógio. Então vamos lá? Vamos mudar para fuso horário do Rio de Janeiro, tá certo? Fuso horário do Rio de Janeiro. Aqui, opa, voltamos um. Tá aqui, Rio de Janeiro. Apertamos o botão MOLD. DST, gente, ele tá perguntando, DST, horário brasileiro de verão, tá certo? Ou Dating Saving Time para outros países também, que é o horário de verão, tá certo? A gente, ele tá piscando, ó, ele tá perguntando, ON ou OFF? A gente vai deixar OFF, tá certo? Apertamos aqui, modo de visualização das horas, 12 ou 24 horas? Vamos voltar ao modo 24 horas. Apertamos o botão MOLD mais uma vez. E aqui para fazer uma sincronia de segundos, que não é o caso aqui no momento. Apertamos o botão MOLD mais uma vez. São 17 horas, exatamente. Poderia alterar, menos ou mais. MOLD mais uma vez, 6 minutos. Está correto. Ano 2021. Mês de abril, dia 21. Dia de tiradentes. Tá certo? Aqui, Key. Aqui é o aviso que a gente tem acionamento de cada botão. Por exemplo, quando a gente aciona o botão do relógio, ele faz o BIP, né? Aqui eu posso deixar ativado esse BIP ou desligar o BIP. Aí o relógio fica mutado. Lembrando que, apesar do MUT, a função SIGNAL e a função ALARME continuam funcionando normalmente. Eu vou deixar a função ativada. LIGHT TIME é o tempo de luz, tá certo? Ele pode ser LT1, que é 1 segundo e meio, ou LT3, que significa 3 segundos. Lembrando que esse relógio também tem a função AUTOLIGHT, tá certo? AUTOLIGHT é aquela que o relógio está, por exemplo, vamos supor que ele está no seu pulso aqui. Quando você faz esse movimento, ele automaticamente acende a luz, tá certo? Pelo tempo que você deixou definido aqui. Apertamos o botão MODE mais uma vez. Aqui o POWER SAVE, gente, por ele ser um relógio solar, da tecnologia TOUG SOLAR, a gente pode deixar ativada a função POWER SAVE ON, tá? Essa função que ela vai fazer. Quando o relógio não tiver recebendo nenhum tipo de luminosidade, vamos supor, quando você estiver dormindo, ele desliga todos os displays, tá certo? Mas se tiver que acionar qualquer botão, qualquer movimento, ele vai voltar a funcionar imediatamente, tá certo? Então, isso aí, eu vou deixar a POWER SAVE ON, apertamos mais uma vez e fizemos o ajuste da hora do GSG 100, 1,8, 1,8. Apertamos aqui e com isso, acerta as horas, já está correto. Vamos apertar o botão MODE para ver as funções do relógio. Nós temos aqui a primeira função, que é o WORLD TIME, por isso, gente, que é muito importante você acertar lá, primeiramente, ter um fuso horário para que ele faça a contagem de horas corretamente, tá certo? Mais uma vez a função, que é a função STW, o stopwatch, o cronômetro, né? Vamos lá. A função TIMER, a função ALARME, ele tem um ALARME, dois, três, quatro, cinco ALARMES. O quinto ALARME, gente, é a função SNOWSER, tá? E aqui a função SIGNAL, que é o BIP de hora em hora, está dizendo que está desligado. Vamos apertar aqui mais uma vez e com isso voltamos ao MODO HORA. Gente, aqui nesse visor superior, eu tenho um indicativo se o DST, que é se o horário de verão estiver ativo. Se ele estiver ativo, ele vai ficar aceso, essa linha aqui. E aqui o LIGHT TIME, que é o TEMPO DE LUZ, aliás, que é o AUTO LIGHT do relógio, também estiver funcionando. Aqui ele tem outras funções também, que significa dividido em quatro, né? Então a parte superior esquerda, se o ALARME estiver ativo, a da direita, se a função SIGNAL estiver ativo, a inferior, se a função HAND, significa que quando você está fazendo ajustes, tá certo? Ou se você apertar o botão para que os ponteiros se movam, para que você não tenha prejudicação, seja prejudicial para ver o DISPLAY aqui, tá certo? E aqui a função também MUTI, tá? Fica adicionado aqui. Aqui embaixo é os segundos, ou o dia da semana, né? Como eu já mostrei para vocês. Ele também tem o indicador de carga, ó. L, M e o H está abaixo aqui do ponteiro das horas. Então ele está no nível de carga médio, tá certo? Então, gente, está aqui, estou demonstrando para vocês o GSG100 1A8. Muito bacana esse lindo modelo da Cassio, da série MUTIMASTER. Está com uma incrível luz de neon. Meus amigos, Moro Otis é assim, sempre trazendo lindos e belos modelos para apresentar aqui no canal para os amigos. Forte abraço a todos!